Serena, eu estava mesmo a me procurá-la, só estava esperando o intervalo entre os pacientes. O que houve, doutor? A Judite veio falar comigo. Ela está preocupada pela situação do Rafael. Acha que ele está piorando. Então a voz da minha alma está certa. Precisamos ser rápidos, Serena. Doutor, temos que tirar o Rafael daquela casa esta noite, antes que seja tarde demais. Eu também estou preocupado pela situação do Rafael. Um paciente nas condições dele exige cuidados especiais. Não creio que a Cristina esteja dando esses cuidados. Eu tive uma intuição, doutor. É uma coisa que eu sei, que vem da minha alma. Eu vejo a imagem da minha alma no espelho, com o rosto da Luna, mas sou eu mesma conversando comigo. Como assim? A minha alma é um pedaço de Deus, o meu Deus interior. A alma de cada pessoa é um pedaço do Criador. O meu Deus interior fala comigo e a minha alma diz que o Rafael precisa de mim, doutor. É uma intuição. A Serena foi criada na mata. Ela está mais acostumada a ouvir os seus sentimentos do que nós aqui da cidade. Eu tenho uma informação concreta. O Rafael não está mesmo muito bem. Vamos tirá-lo daquela casa ainda hoje. Está tudo certo para o local onde vamos levá-lo? Sim. Sim, tudo certo. Vou providenciar uma maca. Você é forte. O marido da sua irmã também, Roberval. O meu irmão, Vitória, também não vai se recusar a ajudar. E ele é forte como tudo. Excelente. Esta noite tiramos o Rafael de lá. Ai, doutor. Doutor, eu nem posso acreditar. Eu vou cuidar do Rafael. Eu vou poder ajudar o meu amor. Tia Vera, vim ver como está. Não tem saído do quarto? Estou deprimida, meu sobrinho. Sempre fui uma mulher cheia de vida. Agora, me sinto sempre cansada. Nem fui ver meu irmão. Mas não por falta de vontade, mas por... Por não me sentir bem. Ah, tia. Por que... Por que não saímos para passear um dia desses, hã? Porque me sinto feia. Olha só. Os meus cabelos estão caindo. Deve ser... Deve ser sintoma da doença. Tia, o que os médicos disseram? Eu devo voltar a São Paulo para ter uma opinião definitiva. Mas eu não tenho... Não tenho mais esperanças, não. Eu perdi a vontade de viver. Doutor Villan, já te saíram? Eu vou ver a Alexandra. Doutor, sei que tenho andado ocupado. Mas é um médico que trata da alma. Quem sabe possa ajudar a minha tia? A vela. Eu não sei muito sobre a doença que ela tem. Doutor, ela acaba de confessar que... Perdeu a vontade de viver. O senhor não pode fazer nada por ela? Eu farei o que estiver ao meu alcance, mas... Não tenha muitas esperanças. Quando alguém perde a vontade de viver... Vive menos ainda. Olá, bom dia. Acordei um pouco tarde hoje. Incomodam-se se eu fizer uma boquinha? Faça um favor, né, Olívia? Senta isso aqui, mãe. Ei? O que é o dia errado com a tua avó, hein? Que nem reclamou. A dona Ofélia, ela tá sem palavra, sabe por quê? Porque ontem ela voltou a dormir com o falecido no mesmo quarto e na mesma cama Ui, parabéns, hein? Na sua idade, dona Ofélia, o negócio deve ter sido assim Acontece mesmo, hein? Foi um incêndio O furacão, uma explosão Ah, parem, que eu não sou como vocês Que, com exceção da dona Clarice, não tem boa ficha Olha lá, alto lá, alto lá que nem ficha eu tenho Eu só aceitei ter meu quarto de volta porque eu não suportava mais dormir naquele sofá Esse traste aí veio a rebote Passei uma noite pavorosa e esta velha cruel Botou um cão de guarda entre nós dois É, talvez que eu me mexia e ele latia Jolie tava defendendo o dupele É, o Jolie é o único que me protege Deve se aproximar de mim, seu velho safado E o cachorro vai te comer as orelhas E o cachorro vai te comer as orelhas